Bom dia, o presidente é famoso, o prefeito Almeida, o marco do ministro Almeida, o presidente do CESCOM, o deputado Henrique Fontana, o deputado Paes, o deputado Pimenta, o irmão Batista da RI, e o segundo acadêmico dos estudantes. Além disso, eu quero saudar também os nossos ex-presidentes, o João Souza e o Antônio Oliveira. Esse encontro que a gente está realizando hoje aqui, ele marca dois meses da decisão do Supremo Tribunal Federal que determinou a não-objetoridade de concursos da Comissão de Jornalismo. Isso para nós, em nosso entendimento de identidade de classe, sindicato de todo o Brasil e Federação Nacional de Jornalistas, ela significa um retrocesso, não só na questão da comunicação, mas principalmente no que diz respeito à educação no Brasil. E por isso que a gente, fazendo esse encontro aqui com a bancária da Lucha, todos os deputados foram convidados, alguns não conseguiram colocar na sua agenda, agora com isso que o telefone foi telefonando a deputada Maria Duas Aires, quando também não conseguiu chegar, estava um outro evento em São Leopoldo, DDR 116. Para quem veio hoje em São Leopoldo, o deputado estava extremamente complicado, aliás, só naquele momento foram duas horas.